o pessoal do canal mais um box aí para galera dessa vez aí é um é um headset usb 5.1 canais beleza é o speedlink medusa nx usb 5.1 beleza pessoal procurei bastante coisa sobre esse headset aí mas eu não achei achei bastante coisa fora avaliação dele aí no site gringos aí e os sites e aí da europa a maioria aí é de 9 entre 8 e meio a 9.7 então pode dizer que é um excelente custo benefício esse headset a caixa muito pesada isso aqui foi comprado pelos parceiros do submarino tech club beleza valeu pessoal até que clube enviaram rápido agora vou tá fazendo esse um box aí para a galera isso é como sempre as primeiras impressões e pelo que eu vi aí pessoal nos revins os revins sei lá os revins gringos aí ele tem oito alto-falantes internos aí paguei um ótimo preço paguei um ótimo preço paguei um ótimo preço paguei paguei um ótimo preço paguei um paguei um ótimo paguei um ótimo preço Olha aí pessoal, a caixa bem bacana, deixa eu tirar esse plástico aqui para vocês poderem ver melhor, esse meu estilete aqui não está cortando nada. Aí pessoal, a caixa bonita. Bonito aí, as características que estão na caixa eu vou ler para vocês. Speedlink Medusa NX USB 5.U Surround Headset. Ele é dobrável. Ah, tem vibração hein. Tem vibração, redução de ruído. Tem um cabo de 2.8 metros. E aqui está o maior atrativo. 5.1 real, beleza? Não é 5.1 virtual. E aí E aí E aí E aí Vem lacradinho. E aí E aí E aí Olha aí pessoal O peso impressiona. Beleza? O peso impressiona. Realmente o peso impressiona bastante. Vou cortar aqui esse plástico de cima aqui para vocês poderem ver melhor. E aí 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 Nota fiscal Vou deixar no fundo branco aqui para ver se melhora um pouco aqui. Porque a minha câmera é uma porcaria. Agora vou dar Olha aí pessoal Speed Link Beleza Bem flexível Microfone dele Aqui ele gira Aqui dá pra ver que ele tem vários falantes aqui dentro Tô colocando a mão Dá pra sentir Espuma que legal Olha Aqui tá o nome Speed Link Medusa NX Premium Surround Regulagem em cima Uma Estofamento aqui pra ajudar Pras várias horas de jogo Plástico De qualidade Novamente eu vou dar uma Tô mostrando pra vocês Dobrável Dobrável Conector aqui é USB Como eu já tinha falado Cabo de 2.8 metros Um cabo aparentemente bem grosso Como vocês podem Dá pra notar aí Aqui o controle É um fone impressionante Não ouvi ainda Por isso eu não posso falar Mas qualquer pergunta Eu tô aí pra Responder as perguntas Realmente impressionante Vale muito a pena Beleza Um fone realmente muito bacana Pessoal Aqui vem com uma bagzinha Pra carregar ele Tão vendo Olha aí Medusa NX Speed Link Manualzinho Não vou tá mostrando Muito que o vídeo Já tá muito grande Tinha pra mostrar Essa parte aqui A caixinha novamente Então pessoal É isso aí Realmente um fone Impressionante Um ótimo preço aí Corre que ainda dá tempo Ainda pessoal Parceiros Do Submarino Beleza Corre lá no Tech Club Dá uma olhadinha lá Que vale a pena Qualquer coisa Eu tô aí pra responder Quem gostou Dá um joinha Ajuda na divulgação Valeu Tchau